Boa noite, meus amigos do Instagram, do Instagram, arroba Jornal Negritude, aqui o Paulo Furtado com sua live, numa noite chuvosa, basicamente o dia inteiro chuvoso aqui na nossa Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, dos gaúchos, hoje não temos convidado, né, nesta noite fria e chuvosa aqui em Porto Alegre, mas vamos ver, de repente tem os nossos amigos aí que entraram na live, quiserem participar com o Paulo Furtado aí, a gente vai dar uma alôzinha e bater um papo aqui, quem quiser bater um papo comigo. Barone Companhia, o Melhor X de Porto Alegre, na José de Alencar, 869, bairro Menino Deus. Como deve estar fechado, vocês liguem para o 3224-2411 e peçam o Melhor X de Porto Alegre. Top Salon, do nosso amigo Pablo, serviço de cabeleireiros, alisamento, manicure, peticura, depilação e sobrancelhas. Top Salon fica na Praça Conde de Porto Alegre, 41, no Centro Histórico, telefone 5132-1216-612, ouat 5198-470-1186. Bazar da Lúcia, concertos de relógios, todos os modelos, carrilhão, parede, relógio, concertos de joias, designer. Bazar da Lúcia fica na loja 49, Avenida Otávio Rocha, 49, loja 17, na Galeria 15 de 90. Sintonia musical, artigos esotéricos, flora, santos, orixás, CDs, new age, tarôs, incensos, agulhas para toca-disco, cartas e busco, horário marcado. Telefone é o 3012-7344, ou 3212-5344, ouat 5198-218-444. Avenida Otávio Rocha, 49, loja 5, Galeria 15 de novembro. Sintonia musical, também tem a sua sede na rua Vigar José Inácio, 250, sala 125, no Centro de Porto Alegre. O jogo do Oráculo dos Arcanos, jogo de carta e de tarô, terças e quintas, das nove às dezessete horas, com Keter Cifirá. Vocês entrem em contato no 5198-218-444, ou no 5132-7344, com sintonia musical, que também é um WhatsApp. Ô, grande Ariosto, que tá aí no Instagram com a gente, grande Ariosto. Aí, a gente foi companheiros aí do União da Glória, a gente se criou junto, praticamente. Aí, o Ariosto, praticamente da família, grande amigo, Ariosto. Uma lenda também do União da Glória, o Ariosto, que tá aqui com a gente. Futebol, né, pessoal? Parece que eu vi que tinha um jogo hoje no Campeonato Italiano, eu dei eu dando uma olhadinha aqui pelo Instagram. Eu não sei quanto foi que eu dei uma olhadinha ali nos imagens do Instagram. Eu até não sei qual foi o placar. Amanhã, Flamengo e Fluminense pela Taça Rio, né, que é o segundo turno. E se o Flamengo ganhar, se torna campeão carioca de 2020. Eu chamo o Campeonato da Morte, né? Touti Perfumes e Variedade. Um abraço pro Touti Perfumes, também que tá aqui com a gente na live do Paulo Furtado. Então, Flamengo e Fluminense amanhã não será televisionado, como o mandante deve ser o Flamengo. Não sei se vão fazer pelo canal do YouTube aí da Flá TV, né? Não sei, porque tá uma briga aí com a Rede Globo aí, né? O Fluminense, na minha opinião, não tem as mínimas condições de ganhar do time do Flamengo. Eu acho que o Flamengo será o campeão caroca. Abre o Pedroso, nosso grande Abre, o nosso Uber. Aí sempre com a gente, um amigo Abre, sempre prestigiando aqui as nossas lives. Obrigado, Abre. Então, praticamente, na minha opinião, o Flamengo é o franco favorito. Já vem treinando já há mais tempo. Aliás, o Flamengo desobedeceu todas as ordens sanitárias do Rio de Janeiro. Foi treinar fora do Rio de Janeiro. E lá, a politicagem, a bagunça no Rio de Janeiro, os clubes... O Fluminense acho que nem chegou a treinar. Acho que o Fluminense agora que começou a entrar no campeonato. Mas mesmo que o Fluminense tivesse toda a preparação, a normalidade, se não fosse essa pandemia do coronavírus, o Fluminense não tem time para ganhar do Flamengo. O Odair Helmer é o técnico do Fluminense. Mas futebol a gente sabe, né? Futebol tudo pode acontecer, né? Pode que o Fluminense ganhe. Ele tem que ganhar duas vezes, né? Ele tem que ganhar amanhã e ganhar domingo do Flamengo no jogo da final do campeonato carioca, que se encerra domingo. Mas acredito que o Flamengo deva ser o campeão carioca. O campeonato gaúcho, a princípio, a princípio, pessoal, né? Até vou olhar aqui no calendário. A princípio, retornaria dia 26 de julho, num domingo. Um clássico Grenal, sem torcida. Só a Rádio Gaúcha e a RBS TV. Nós, como sempre, os ditos periferias da mídia não estaríamos lá, né? Parece que não tem teste contra o coronavírus. É só para quem tem... Talvez, acho que algumas rádios, talvez, vão... Eu não sei. Eu não sei bem. Deu uma confusão isso aí. Eu me incomodei também aí com um cara da Rádio Gaúcha. Eu ia me ligar me incomodando, me enchendo o saco, mandei ele para aquele lugar aí. Então, eu não sei, realmente. Nós acho que não estaremos, infelizmente. Não é por má vontade minha, né, pessoal? É a má vontade de quem? Da Federação Gaúcha de Futebol. Quantas coisas que eu não vou falar aqui, que eu não quero me incomodar. Não estará, pelo menos, eu, que trabalho sozinho, né? Não teria problema nenhum. Claro, eu acho que a gente entende que temos uma fase de pandemia do coronavírus, né? E a gente entende tudo o que está ocorrendo aí, né? E eu trabalho sozinho. Então, eu não teria problema, se fosse reduzido as equipes, não teria problema. Mas parece que a má vontade aí, a deixa assim. Campeonato Brasileiro, esse eu acredito que sai, né? Se é dia 8 e 9 de agosto, né? O retorno do campeonato da primeira divisão. Eu acho que a Série B também deve começar dia 8, eu não tenho bem certeza. Mas também não sabemos se estaremos nos estádios, não terá torcida, né? Não sei se estaremos lá também. Se vai haver credenciamento pra gente, não sei. Está bem, é outra incógnita. Não sei se vai só as emissoras que vão pagar aí os testes. Infelizmente, a gente, né? É brabo, né? Eu nem vou comentar, pessoal, porque eu não quero... Deixa assim. Talvez nas próximas eleições aí, as pessoas já pensem bem algumas coisas aí, mas tudo bem. O campeonato feminino retorna dia 26 de agosto. Também não sei, pessoal, se teremos acesso aí às partidas. Não sei como é que vai ser feito. Eu também acho que não teremos acesso, não sei. Então, a gente não sabe muitas informações de como será o nosso trabalho. Eu praticamente acho que 2020, infelizmente, que é um ano importante aqui pro meu trabalho, pra vocês que me acompanham, 20 anos do Jornal Negritude. Aí deu essa pandemia aí, atrapalhou tudo. bagunçou todo o calendário mundial. Perjudicou somente a gente, né, pessoal, que somos uma mídia pequena. A gente que precisa estar nos grandes espetáculos, nas grandes coberturas, no futebol. Infelizmente, a gente não sabe, né? É complicado, eu às vezes fico triste, pessoal, de estar morando no Brasil. Super Júnior Barbosa, um abraço, Super Júnior Barbosa, que entrou aí. Se vocês querem fazer perguntas, aí vocês podem perguntar, aí podem ligar, não vou poder atender. Então, é complicado, né, pessoal? A gente não sabe bem o que que vai ocorrer aí daqui pra frente. Boa noite, é isso, Super Júnior Barbosa aí que tá com a gente. Eu não sei, eu acho que eu acho que domingo, acho que foi a informação, ou segunda, não me recordo. Morreu a Marta Rocha aí, né, Marta Rocha que chegou, tinha esse nome de torta, né? Tem uma torta muito saborosa, gostava muito de... Com o nome da Marta Rocha. Eu queria atender de novo, né? O pessoal, tô na live, né? O pessoal não... O pessoal não sabe que eu tô na live, avisei que tô na live, não vou atender. E... Então, pessoal, é... É complicado, né? A gente não sabe... Ah, tá, tá, desculpa, me atrapalhei aqui. A fala da Marta Rocha que faleceu, né? Faleceu no asilo aí, doente, coitadinha da Marta Rocha, muito bonita, né, pessoal? Espero que um dia alguém faça um filme dela aí, né? Seria bom que os cineastas fizessem muitas biografias aí dessas pessoas que fizeram o nome. Da onde que é o Super Júnior Barbosa? O básico é espanhol, né? Um abraço, acho que deve ser de algum país aqui nosso. Pelo que eu vi ali, pelo... Pelo que ele escreveu. O pessoal tava me ligando aqui, aí tive que parar aqui um pouco... E assim, pessoal, tá... Ah, tá de Porto Alegre, ah, tá... Mas tá em Floripa, ah, tá... Eu entendi que tu fosse... Que tu fosse estrangeiro, o Super Júnior Barbosa. Obrigado, aí, por estar acompanhando aí em Florianópolis, aí, bacana. O presidente da República aí contraiu o coronavírus, né? Que nem vou falar muito, né? Porque já me estressei muito com esse presidente da República, aí. Então... Ah, é que eu tava atendendo o telefone, o Super Júnior, por isso que trancou, viu? Tava me ligando aqui, aí eu acho que talvez tenha sido isso que... Que trancou um pouco ali, mas agora tá normal, né? Aí o presidente da República contra o coronavírus, né? A notícia... Bomba aí do... Do dia, né? E... Futebol tá assim, o Grêmio não se sabe se vai pra Criciúma, né? A tendência é que o Grêmio vá, depende do que o governador vai falar agora, esse final de semana, eu não sei, tá muito frio, né, pessoal? Eu não sei como é que tá a questão. Porto Alegre tá com bandeira vermelha, mas quase que com bandeira preta, a gente não sabe bem, tá muita... Tá muito confuso aí essa questão do... Do embadeiramento aqui em Porto Alegre, que tá a bandeira vermelha e... Eu não sei, o prefeito mandou trancar por 15 dias aí os estabelecimentos comerciais, né? Então a gente não sabe aí o que vai ocorrer aí, né? Os clubes estão treinando fisicamente, né? Inter e Grêmio, o Grêmio já tá meio decidido de ir pra Criciúma, Criciúma, o Inter ainda não sabe se vai, né? A princípio ficaria aqui, mas não sei com a tendência de ficar como tá. Eu não sei se o Internacional não vai também pra se preparar pro Campeonato Brasileiro, porque eu vou ser bem honesto pra vocês, eu acho perca de tempo insistir no Campeonato Gaúcho. Acho perca de tempo mesmo. Papo Franco, RS, entrou um abraço aí pro Papo Franco também. Pessoal bacana que tá entrando na nossa live aí do Instagram. Então eu acho muito complicado, né, pessoal, a volta do Campeonato Gaúcho. Até porque tem, o brasileiro vai começar. Sem sombra de dúvida, pessoal, nem que a Inter e Grêmio, que de repente serão os mandantes, vão jogar em Brasília, vão jogar em Cuiabá, vão jogar no Rio de Janeiro, mas o Campeonato vai sair, né? Em regiões que não tenham o coronavírus, o coronavírus esteja mais controlado, com certeza Inter e Grêmio irão jogar. Então o Campeonato Brasileiro sai. O Campeonato Gaúcho tá muito difícil, pessoal, mas querem, porque querem. O Brasil de Pelotas não aceita declarar o Caxias campeão. O Internacional, uma postura que eu achei equivocada, por exemplo, Marcelo Medeiros, que quer que toque o Campeonato Gaúcho. Pra mim não tem que tocar o Campeonato Gaúcho. Dar o título pro Caxias, que é merecedor. E se o Campeonato voltar, vou torcer pro Caxias. Porque eu acho que o Campeonato Gaúcho não leva a nada, pessoal. Pra Inter e Grêmio não leva a nada. Pro time do interior, sim. Pro time do interior é uma história, é um currículo. Agora, pra Inter e Grêmio já ganharam várias vezes o Campeonato. O que interessa pra Inter e Grêmio é o Campeonato Brasileiro. O Grêmio faz muito tempo que não ganha o Campeonato Brasileiro. O Inter, desde 79, não ganha o Campeonato Brasileiro. Desde 92, não ganha uma Copa do Brasil. Já ganhou a Libertadores em 2010. Tem que igualar o Grêmio aí no tricampeonato. De repente, tentar reconquistar o Mundial. Então, assim, são esses títulos que interessam pra Grêmio e Inter. Campeonato Regional não... É pra treinar, pra testar. Pra testar jogador. Mas não leva a nada. Só pode dizer que foi o único título que ganhou, de repente, no ano. Mas pouco agrega, pouco agrega pra Inter e Grêmio o Campeonato Regional. Sim, pro interior sim, é um feito histórico. Com Caxias, pro Juventude, pro Brasil de Pelotas, pro Pelotas, pro São Luís, pro Novo Hamburgo. Já foi campeão em 2017. E foi merecedor. Campeão merecido no Novo Hamburgo em 2017. Pena que o Tito fez mal no Novo Hamburgo. De lá pra cá, o Novo Hamburgo só caiu e não cresceu. Se apiquenou no Novo Hamburgo. No Novo Hamburgo, eu achei que ia atingir um patamar do Caxias, do Juventude. Mas se apiquenou. O Zequinha, esse é importante o Tito. O Zequinha que vem fazendo um excelente trabalho. Até tinha me esquecido, me perdoe até. O pessoal do São José vem fazendo um excelente trabalho aí também. Vem crescendo, trabalho sério. Eu acompanhei muitas vezes o Zequinha. Inclusive, eu estive naquele jogo que o Zequinha passou de fase da Copa do Brasil, ganhando as penalidades da Chapecoense. E não pode até nem me lembrar, porque estava meu vizinho lá. Esse é o meu vizinho, o Elias, lá de Vacaria, que era o goleiro da Chapecoense. Nem tinha transmissão de rádio no dia do jogo. Até tem umas imagens aí, pessoal, desse jogo. Eu, seriamente... Amanda Quevedo, entrando aqui na live do Paulo Furtado. Querida, Amanda. Saudade da amiga aí, Amanda Quevedo, pessoa maravilhosa, Amanda Quevedo. Graças à Amanda Quevedo, conheci o Lacerda aí, né, Amanda Quevedo? A gente se conheceu por acaso aí no Beira Rio. Fizemos uma grande amizade, Amanda Quevedo, colega jornalista aí também. Há tempo que não havia, saudade da Quevedo aí. E é verdade, Amanda Quevedo aí. Uma pessoa bacana, eu gosto muito dela, colega aí, nossa. Saudade, ela nos tem que voltar para os estádios, Amanda Quevedo. Eu digo, coisa é igual que tem, pelo menos que essa pandemia do coronavírus tem que acabar, né, Amanda Quevedo. Então, assim, pessoal, não se tem muitas notícias, né? A gente procura escutar os programas de rádio, de debate, mas é muita. Não tem nada de fundamento, é muito chute. A gente não tem muitas informações precisas, assim, nossas aqui na dupla Grenal, né? É coisa que temos aí, o campeonato carioca que está rolando, acho que deve ser o único campeonato estadual rolando aí no Brasil, né? Sem transmissão, pelo menos na TV aberta, né? Eu não tenho a TV fechada. A Europa aí também está se definindo. O Nápoles, acho que o Nápoles, né? Foi campeão da Copa Itália, né? Os campeonatos, acho que o campeonato alemão já está meio que definido lá também. O inglês, acho que também já foi definido. O Liverpool, acho que já deve ter também, né? Já conquistado o título por lá. Então, assim, é poucas coisas que a gente tem, né? E eu até tenho feito minhas lives todas as noites, porque a gente está em casa, né? Não tem muita coisa para fazer. Hoje o chão está chovendo, a gente não pode sair, né? Que é até meio complicado, eu já estou com uma certa idade, mas vou fazer meus 5600 agora, dia 24 de julho, né? Então, a gente também está na zona de risco aí. Também não está para estar se molhando à toa aí, né? Quando é preciso, a gente sai. Então, a gente está mais por casa, a gente procura fazer umas lives, né? Manter o contato aí com vocês aí pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Instagram. Bater esse papo legal com vocês aí no Instagram. Então, pessoal, acho que... Ó, Fachin, Luan. Ó, Luan Fachin, como é que está entrando aí o colega aí de Vacari, Luan Fachin, hein? As notícias polêmicas aí, né, Luan? Do acidente grave aí. Até ontem eu reforço de novo os meus sentimentos aí. A família do Micael, até a irmã dele, minha amiga, no Facebook. Aí vai um acidente terrível aí, né? Envolvendo aí, aí tem o presidente do CDL aí, que foi alcoolizado, aí tirou a vida dos jovens do Micael. É complicado, né, pessoal? Se fala... Ô, Maurício, tudo bom, Maurício? Meu vizinho aqui do condomínio de palácio. E a gente sempre fala, né? Há o que direção não combinam, bimba, não dirija, mas não adianta, né? Não adianta, né? O cérebro... Vamos ver. Deixa o Maurício entrar comigo aqui. Vamos ver o que ele quer comigo. Vamos ver o que ele está. Maurício. É, tá. Entendeu? Ele começou lá... Aí, ó. Aí, ó. Tá ali, ó, a realidade. Não! Então, vai, você já toca, né? Toca, Tchê. Não, 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 não. Vim, vem cá, o quê? Não, 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 neighboura mais isso aí. Não, 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 não. Mas por quê que aí, mano? Não, vai me derrubar, rapaz? Na live do Paulo. Não, 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 não. O DJ, aí, o nosso time, o meu mais acessado aí na live. Duas mil, bateu! Troféu! Vamos no YouTube agora! Parou! Daqui a pouco eu desço para falar com vocês. Não está! Boa! Bateu! Vizinhos aí do condom. Até o malo do Teresópolis aqui no prédio. Então está, pessoal. Vou me despedindo por aqui. O que nós tínhamos... Temos muitos assuntos, né, pessoal? Vocês sabem que a live está... A gente não tem convidado, né? E quando tem um convidado, a gente... Eu tenho agora só o dia 13, né? Xana Lacrei, a drag queen do coletivo Os Bichas Pretas e atriz que vai fazer um bate-papo com a gente legal aí no dia 13. e a gente está aí também não sabe se o nosso trabalho vai continuar, né, pessoal? Com esse presidente aí. Nem vou falar, porque eu já estou até estressado, né? Aí com as pessoas que estão precisando do auxílio emergencial, receber em setembro, aquele caixa tem, não funciona. é um problema, eu estou com o problema de cadastramento aí com o CNP. Ah, é uma função que eu vou ver se tento resolver amanhã. Então, assim, a gente está... É complicado, viu, pessoal? É complicado a nossa... a nossa vida aqui no Brasil, certo? É meio decepcionante a gente viver nesse país. Beijo no coração de vocês, fiquem em paz, e amanhã a gente retorna pelo Facebook para bater um papo com a galera do Facebook. Tchau! 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 Tchau!